2, 4, 6, 8 eles são, levam caras do vagão Muitas cores eles tem, e trabalham sempre bem Todos tem sua função, bem perto, longe da estação Enfrentando o meu perigo, como os seus amigos Toma! É um bachichudo Jé! É muito divertido Percy! Pega a gatinha Quarto! Olha pela linha Emily! Sabe o que faz Henry! Reapita a voz S1! Ajudar de bom grato Tomi! Digamos é quadrado 1, 2, 4, 6, 8 eles são, levam caras do vagão Muitas cores eles tem, e trabalham sempre bem Todos tem sua função, bem perto, longe da estação Enfrentando o meu perigo, Thomas e seus amigos Fim para ele, Professor Fim para ele, profundar o meu perigo Papá TV Tchau.